É a agitação! Passa ou repassa! Bom dia! Está começando mais um Passa ou Repassa e hoje a gente está aqui com a galera da UERJ! A gente também está com a galera do IBMEC! Essa disputa vai ser acirrada e você vai acompanhar aqui com a gente. Atenção galera, para a pergunta. Entre as opções abaixo, qual a necessidade que se encaixa na pirâmide de imagem? Opção A, insegurança. Opção B, salário. Opção C, social. Opção D, música. Valendo! Opção C, social. A resposta está... Exata! Ponto para o time da UERJ! É torta na cara do time da IBMEC! Atenção galera, vamos para a segunda pergunta. Quais são os estilos de liderança? Letra A, democrático, autocrático e liberal. Letra B, democrático, neoliberal, comunista. Letra C, autocrático, centralizador e liberal. Letra D, democrático, liberal ou neoliberal. Valendo! Letra A. A resposta está... Exata! E a equipe da IBMEC se deu bem. É torta na cara da UERJ! Eu gostava de uma pergunta, hein? Quais as abordagens do sistema de treinamento? Opção A, projeto de programa, seleção e recrutamento. Opção B, levantamento, projeto de programa, implementação e avaliação. Opção C, avaliação, recrutamento, projeto de programa e avaliação. Ou opção D, levantamento, seleção e recrutamento. Valendo! Opção B! A resposta está... Exata! E a equipe da IBMEC se deu bem. Atenção, mais uma pergunta, hein? O que é o teste de capacidade cognitiva? Letra A, teste que mede a capacidade do indivíduo em atividades físicas. Letra B, teste que mede o desempenho de provas e simulados online. Letra C, teste que mede a capacidade mental de um indivíduo com sua inteligência. Ou letra D, teste de apoio para diagnosticar problemas de saúde. Valendo! IBMEC? Letra A. E a resposta está... Errada! A resposta é a letra C, teste que mede a capacidade mental de um indivíduo com sua inteligência. Corta na cara dela! Ponto para o time da UERJ. E agora a gente vai ver quanto está o nosso placar, hein? O placar está... Dois para o time da UERJ. Dois para o time do IBMEC. Essa disputa está acirrada e você vai acompanhar mais depois do intervalo. Vamos lá, hein? A disputa está super acirrada e a gente vai ver quem vai levar melhor. O que significa a sigla CHÁ? Letra A, bebida quente de origem oriental. Letra B, conhecimento, habilidade e atitude. Letra C, cultura, hábitos e atitudes. Ou letra D, conceitos habituais de atividades. Valendo! O time da UERJ responde. Letra B. E a resposta está exata! Cara do time da UERJ. Vamos lá, galera. Mais uma pergunta, hein? Nessa super disputa. Atenção para a pergunta. Que situação. Douglas McGregor formulou uma das teorias mais conhecidas na área de gestão de pessoas. Como é conhecida essa teoria? Letra A, teoria ABC. Letra B, teoria das curvas. Letra C, teoria da relatividade. Ou letra D, teoria X e Y. Valendo! O time da UERJ responde. Letra K. E a resposta está errada! Resposta certa, letra D, teoria X e Y. Tosse para a cara da UERJ. Agora a gente vai para a pergunta final do nosso passo ou repasse. A disputa está super acirrada, está empatada e agora a gente vai decidir isso. De acordo com a teoria dos dois fatores, quais são os exemplos de fatores motivacionais? Opção A, salário e benefício. Opção B, realização e responsabilidade. Opção C, salário e relações com a chefia. Opção D, política da empresa e cultura organizacional. Valendo! Opção B. E a resposta está exata! Tota na cara do Ibenek! E no programa de hoje, o time vencedor foi o time da UERJ pelo placar de 4 a 3. E agora a gente vai ouvir os agradecimentos do time da UERJ. Fala aí, galera! Quero agradecer ao Brau, a matéria que ele se dá muito bem, muito didático. Ótimo, professor! Obrigada, Brauê! Eu vim aqui especialmente agradecer ao Brauê, falar que eu vim em todas as aulas dele e nunca cheguei atrasado. Graças a esse ótimo professor, a gente conseguiu essa vitória aqui no Passo Repassa. É isso aí, Lani! Até a próxima, galera! E é isso, galera! A gente vai terminando o nosso programa por aqui. E lembrando, esse Passo Repassa é um programa patrocinado por Top do Top! Não se esqueça dean. Não se esqueça de se inscrever! Não se esqueça de se inscrever! E não se esqueça de se inscrever! Até a próxima, galera! E agora a gente começou a CVS! E agora a gente está aqui com o time da UERJ! Eiii! E aqui a gente ta... Gravando Precisamos falar não sobre o que tá Cadê? Tá no tom, né, gente Gravando Lá ali, tá engraçado É em mim, garoto, nem você não Ai meu Deus Tadinha, tchau, 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 tchau. Vai, já tá filmando. Vai se a boca também jumenta. Como é cheirar? Olha o joguinho. Vai, Susana. Olha... Ai, meu, 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 meu... Então vamos lá em mais uma pergunta e a gente vai descobrir quem vai levar melhor. Atenção. Quais as abordagens... Calma aí! Porra lá! Atenção, hein, vamos pra mais uma pergunta. Quais as abordagens do sistema de treinamento? Não, 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 não... Você tem que dar a mão na... Não, 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 não. Não, 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 não. Com essa coragem, eu acho que... Que tão vizioso, né? Tá pro nariz, tu. Porra, né? Porra, né? Ai, meu Deus! Nem foi tudo. Ele foi dando lá com o nariz. Cadê, meu Nilo? Pega tudo! E a resposta é a letra C. Teste que mede a capacidade mental de um tivinho com sua inteligência. Errou, errou. 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 O pessoal veio com tanto prazer. Eu fui com tanta pena. Olha isso. Ai, Deus. Pera aí, deixa eu... Pelo menos eu não tô respirando, tu não tá? Foi. Tá gravando. Já que todo mundo tome. Pode ir. Ele come primeiro. Ai, tadinho. Nos ouvidos. Tá gravando. Vamos lá, galera. Mais uma... Ela ri. Tá com medo? Pega junto. Tá gravando. Vai desbrigar o microfone. A gente vai agradecer aqui o Brauer, que eu nunca cheguei atrasado na aula dele. Eu vim agradecer ao Brauer aqui porque eu participei de todas as aulas. Nunca cheguei atrasado em nenhuma aula do Brauer e graças a isso, professor, a gente conseguiu essa vitória aqui. Muito obrigado, Brauer. Tamo junto. Não vou me atrasar para as suas aulas como eu sempre fiz, hein? Não vou me atrasar para as suas aulas. Não vou me atrasar para as suas aulas. Tá gravando, tá gravando. O que você tá gravando? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, pega aí, pega aí. Calma aí, gente. Não, calma aí, nada Dá no Renato que já tá filmando Gente, calma aí Um, dois, três e já!